Seis lições sobre dinheiro que todos deveriam saber, mas infelizmente pouquíssimas pessoas sabem disso. E você por estar aqui nesse vídeo vai saber essas seis lições incríveis, todas as pessoas deveriam saber. Eu tirei algumas delas desse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Inclusive, se você gosta de ler, te sugira a leitura do livro. E a primeira lição, que inclusive diz aqui nesse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, é a seguinte. Pague-se a si primeiro. E no jogo do dinheiro, para te ter dinheiro, não é sobre, ah, vou poupar, vou guardar, se sobrar, o que sobrar. Não, não é o que sobrar. A pessoa mais importante do mundo é você. Então, você tem que se pagar primeiro. Receber o seu salário, o seu prolabore, qualquer quantia, pegue uma parte disso para você. Que você vai investir para o seu futuro. Tanto para as tuas coisas agora, do dia a dia que tu precisa, mas isso tu já usa nos teus gastos essenciais. Só que esse percentual, essa parte é para ti, para te ter uma vida, um futuro. Tu não dependendo do governo. Para te chegar na tua liberdade financeira. Presta atenção, que tem que chegar na tua liberdade financeira. Você não quer ser uma pessoa próspera, abundante e viver bem. Então, para ti, o primeiro passo, a primeira lição é tu te pagar primeiro. Olha só. Usando esse outro livro aqui, só para mim te mostrar, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Tem uma demonstração financeira, um fluxo de caixa aqui. Pode ver aqui. O que que quer dizer isso aqui? Que quando tu tira uma parte para ti, tu vai investir, fazer um investimento, está criando ativos. E esses ativos vão te gerar receitas. E quando tu faz a outra parte, que tu só paga os outros, que tu só compra coisa que te tira dinheiro no bolso, não te põe mais dinheiro no bolso, esse dinheiro só vai para a despesa. Só tendo uma despesa, um custo, vai embora. Tu nunca mais vê o dinheiro. Então, tu tem que criar ativos. Tu tem que investir o teu dinheiro para esses ativos te gerarem mais receita. Que é o que que ele fala aqui no Pai Rico, Pai Pobre o tempo inteiro. Então, se tu paga os outros, beleza? Tem que pagar. Tu fez uma compra, tu tem que pagar. Mas tu tem que pagar a ti primeiro. Tu é a pessoa mais importante do mundo. Mas tu não vai sair por aí logrando e enrabando as outras pessoas. Tu tem que honrar teus compromissos. Se tu comprou, se tu disse, vou te pagar, paga. Mas tenha a organização financeira para que tu tire a primeira parte para ti, sem deixar de honrar com teus compromissos. A segunda lição é tu investir pelo menos 10% de tudo o que tu ganha. Para te ter dinheiro para o teu futuro. Para te não ficar lá velhinho, dependendo do INSS, da tua aposentadoria miserável. Tu tem que criar a tua própria aposentadoria. E tu vai fazer isso e investir no mínimo 10% de tudo o que tu ganha. Começando hoje. Se tu não faz isso, não começou lá atrás, vai começar hoje. Porque quanto maior o tempo, tem? Mais juros vai aumentando. Vai precisar botar menos dinheiro. Porque o resto é os juros que vai aumentando, aumentando, aumentando. Bola de neve dos juros compostos. Coisa mais maravilhosa que existe. Quanto antes tu começar a poupar no mínimo 10%, poupar e investir, né? Para o teu futuro, melhor, menos. Tu vai ter que, de fato, poupar. Porque a maior parte vai ser juros. Isso a gente conta depois de 10 anos para cima. A coisa começa a ficar bonita. Investimento é como se fosse uma sementinha. Tu pega uma sementinha, uma coisa desse tamanho, tu planta, até que apareça uma coisinha assim, uma mudinha. Aparecer uma coisa para fora da terra. Vai tempo. Mas com o passar dos tempos, dos anos, há 5 anos, está uma árvorezinha assim. Mais 5 está assim. 10 está assim. Mais 5 está assim. Então, uma enorme de uma árvore, dando frutos, vindo os frutos, frutos maravilhosos. Sempre. E tu plantou, foi uma sementinha. Mas quando tu começou, tu botou, foi investir 10 reais no primeiro investimento. E foi botando, botando, com o tempo aquilo vai aumentando, até te trazer ótimos frutos. Para ti não ter que depender de aposentadoria depois. Então, presta atenção nesse vídeo. Se tu gostou já dessa dica, se tu não tinha escutado isso antes, já deixa teu like aqui, te inscreve, te inscreve no canal aqui, se não está inscrito. Que dica maravilhosa. Essas 6 lições que eu estou trazendo aqui são maravilhosas. Deixa teu like, te inscreve no canal. Terceira lição. Fique atento a oportunidades de multiplicar o seu dinheiro. Economia. Tu deve acompanhar um pouquinho. Tu vi. Gera, vive, anda em ciclos. Bolsa de valores. A economia em si aumenta. Daqui a pouco tem um período de crise. Cai. Daí uns anos aumenta. Sobe, sobe, sobe. Daqui a pouco tem um período de crise. Desce, sobe. Anda em ciclos. Quem investe em super bem, tu tem que entender um pouquinho disso aí. Hoje tem muito material gratuito aí na internet. Cada vez, cada dia tem mais material gratuito. Pode começar a estudar um pouco sobre isso. Que nem o caso, a gente teve uma crise há pouco tempo. Mercado, valores, bolsas. Tudo caiu. Quem tinha o dinheiro na mão aí, pôde comprar todas essas ações, essas empresas, fundos imobiliários, um monte de investimento. Muito barato. E que agora, já, depois, aumentou. Logo depois, subiram tudo. Já caiu de novo. Já subiu, já caiu, já subiu. Mas quem comprou naquela época, tinha dinheiro na mão, já teve um ganho extraordinário. Então, esteja um pouco atento para isso, mas para isso, você tem que ter um dinheiro em suas mãos para poder aproveitar as suas oportunidades. Quatro. Procure conselhos com quem entende do assunto. Não vai perguntar para o teu vizinho como é que faz uma coisa, ou escutar ele falando e dizendo, faz assim, assim, assim. Se ele não faz isso, se ele ouviu de alguém falando, pô, apareceu na cabeça dele que era assim. Se ele não faz, não dê muito ouvidos para ele. Até escuta, mas não vai fazer o que ele disse se ele não faz. Como eu já falei há pouco, na internet existe muita gente fazendo isso, mostrando gratuitamente, com cursos, tudo, como tu pode fazer. Isso é de tudo que é nicho, sobre tudo que é qualquer coisa que tu queira aprender, ou queira fazer, tem gente mostrando de graça a internet como é que tu faz. Nem todos vão dar certo, mas existe. Aí tem uma frasezinha. O ouro busca a proteção do proprietário. Cauteloso que o investe, de acordo com os conselhos de homens sábios, em seu manuseio. Que foi o que eu falei aqui. Dê ouvidos, faça o que as pessoas que sabem o que estão fazendo, fazem. E não qualquer um que nunca fez, que diz. As pessoas adoram dar opiniões, principalmente sobre o que não sabem. Mas é para dar opinião na vida dos outros. A quinta lição é emprego seu dinheiro em alguma coisa que você tenha familiaridade, em algo que você conheça, pelo menos um pouco. Se não conhece nada, estude um pouco sobre o assunto, para que você possa investir nele. Quando a gente fala em investimento, vai investir em uma empresa, tenta conhecer um pouco sobre a empresa, por que ela paga dividendos, qual que é o ramo de atividade delas, se é um ramo que vai ter para o futuro, se é alguma coisa que tem de acabar. Dá uma estudadinha sobre. E aí eu quero falar uma história real, falando em investimentos, sobre um zelador de prédio. A juventude dele participou na guerra, americano, foi para uma guerra na Itália. Depois ele trabalhava em um posto de gasolina. E nos últimos 17 anos da vida dele, ele trabalhou como zelador em um prédio. Só que quando ele morreu, esse americano, Ronald Reed, todo mundo ficou admirado, assim, um paso que ele tinha um patrimônio investido de 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares. O que equivale a ir mais de 40 milhões de reais. Como eu disse, ele foi para a guerra, ele é americano, participou na guerra na Itália, teve um posto de gasolina, ele trabalhou anos num posto de gasolina, ele foi zelador num prédio por 17 anos. Quem imaginar que um cara desse ia ter 8 milhões de dólares? Ele vivia uma vida extremamente simples, provavelmente por opção dele. Diz ali nas reportagens que eu li, às vezes era confundido com um mendigo, ele estava nos lugares para comer, as pessoas pagavam comida velha. É um caso meio extremo, né? Não precisa andar como um mendigo. Mas tem gente que tem dinheiro e anda. Talvez o cara apenas não sabia se vestir. Mas o fato é que ele acumulou uma riqueza, isso é riqueza, 8 milhões de dólares investindo. E ele era um zelador. Ou seja, não tinha grandes estudos, vamos dizer assim. O que ele fazia, diz o que ele fazia? Ele simplesmente investia no que ele sabia, no que ele conhecia, que eram as maiores empresas que existiam nos Estados Unidos. Então, tu conhece alguma grande empresa aqui que existe há anos e que tu sabe que todo mundo usa os produtos? Investe nisso, já é o primeiro passo. A lição 6 é cuidado com propostas de ganhos altíssimos. Cara, a gente fica iludido. Aqui, perto da minha cidade, por aqui, tinha esse negócio de pirâmide. O pessoal oferecer, ó, eu te dou 15% ao mês, hein? Põe o dinheiro aqui com nós, em vez de que tu ganha 15% ao mês de juros, todos os meses. Cara, impossível isso. Pode dar um tempo, fazendo uns trades, coisa e tal, mas uma hora a banca quebra. E realmente quebra. Quebrou. Não existe uma história, não existe duas, não existe três. Existem várias histórias que te oferecem ganhos altíssimos. Passa um tempo, a pessoa perde dinheiro porque os outros não conseguem ganhar tudo aquilo e depois acaba não pagando as pessoas e as pessoas perdendo muito dinheiro. Então, cuidado com essas propostas aí de ganhos altíssimos, principalmente sem fazer nada. A média é 1% ao mês. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, se for fazer uma média de lucro que ele tem toda a vida dele, ele tem uma média anual de 20% de lucro nos investimentos anual, né? E já é bastante coisa. Daí tu vem um cara aí na rua te falando que dá 15% todo mês, esse maior investidor do mundo faz 20% em média por ano, né? E aqui uma dica bônus pra quem estava comigo até aqui, escuta bem essa frasezinha. A procrastinação é inimiga da realização, por isso esteja sempre preparado para ser visto. Suba sempre um degrau e não fique estagnado. Quer dizer, procrastinação inimiga da realização. Tu tem que fazer, tu não pode ficar, ah, eu vou fazer amanhã, deixar. Tem que estar sempre preparado pra ser visto, pra oportunidades, às vezes. A gente sempre bem vestida, tu não sabe onde é que vai no mercado, tu tá todo, que nem o Ronald Reed ali, esquartejado, acho que tu é um mendigo, daqui a pouco, porque não se veste nem um pouquinho bem, não precisa ter roupas caras, mas se vestir bem, tá bem arrumadinho. Alguém pode te ver e rolar um negócio. Então, tem que estar. E suba sempre um degrau, não fique estagnado. Sempre. Trabalha pra ser um pouquinho melhor todo dia, tá? E agora, tu que tá aqui, vou te fazer uma proposta, uma oferta. Com todas essas dicas, tu tem problema financeiro, não sabe organizar suas finanças, chega o final do mês, tu nunca tem dinheiro, tá sempre pelado, quer aprender a organizar tuas finanças, sempre ter dinheiro. Vou deixar o link do meu treinamento, sempre com dinheiro aqui abaixo do vídeo, que ali eu vou te ensinar, a gente vai te ensinar sobre tuas crenças, por que não vai pra frente, porque tuas crenças te impedem, tu acha que dinheiro é ruim, que dinheiro é sujo, que dinheiro é a raiz, todo mal, vamos mudar essas tuas crenças, vou te ensinar a organizar a tua vida financeira, independente se tu ganha pouco ou muito, se tu ganha pouco, tem que começar a organizar agora, mesmo, que já não sobra, eu ganho salário mínimo, aprende a organizar teu salário mínimo, mesmo que não sobe dinheiro aqui agora, tu vai aprender a lidar com o dinheiro, quando tu ganhar mais, tu já vai ter o hábito da organização, e aí sim, a mágica acontece, tu vai fazer sobrar dinheiro, tu vai investir teu dinheiro, tu vai multiplicar teu dinheiro, tu vai ganhar mais, vai sair na frente, de 98% da população, pensa bem, então entra no link, que está aqui abaixo, primeiro link, sempre com dinheiro, clica ali, e faça parte do meu treinamento, a gente se vê lá dentro.